Se você pretende sustentar opinião E discutir por discutir Só para ganhar a discussão Eu lhe asseguro, pode querer Que quando fala ao coração Às vezes é melhor perder Do que ganhar, você vai ver Já percebi a confusão Você quer ver prevalecer A opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser Para que trocar ou se imporna Se o resultado é só linda Em vez de amor, uma saudade Vai dizer quem tem razão Se você não pensou Qu'á dominar a discussão Qu'á discutir por discutir E impornais Eu lhe asseguro, creio bem Você vai ser, não pode ser Com amor, uma saudade A nostalgia sem horizonte Você vai dizer quem tem razão A nostalgia sem horizonte Você vai dizer quem tem razão Eu lhe asseguro com a variável